A violência que brilha no interior Saber na tua e cor e ver se o bem Nunca ninguém quer mais Voltar atrás Eu quero mais, as o leite pra prefeito Eu quero mais, as o leite pra prefeito Eu quero mais, as o leite pra prefeito E o emprestista é eleito Eu quero mais, as o leite pra prefeito 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 Agora vira certo e vira império Saber na tua e cor e ver se o bem Nunca ninguém quer mais Voltar atrás O povo do Paulo e seu papo é burro Vai dançar O povo do Paulo e seu papo é burro Eu quero mais, as o leite pra prefeito 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 Eu quero mais Eu quero mais O futebol da cidade Eu quero mais